E aí, matou a charada do último bloco, hã? Seguinte, antes do intervalo eu pedi pra você relacionar as fotos dos robôs com o nome dos filmes que eles fizeram. E claro, ninguém melhor pra responder esse desafio que o Nau. Né, Nau Nau? Tá pronto? Claro que sim. Afinal, tenho inteligência artificial. Tudo bem, você não tá muito modesto hoje, hein, Nau? Mas eu vou confiar em você porque eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá. Que robô é esse aqui? Esse é o Raul. O Raul, que fez 2001 uma odisseia no espaço. Tem um robôzinho ali na ponta que nem você, azulzinho também, acho que é da tua família. Quem é aquele? Esse é o R2-D2. Do Guerra nas Estrelas, robô que todo mundo ama, né? E esse robô aqui com cara de mal, quem seria? Esse é o T-800. Do Exterminador do Futuro. Nau, você sabe tudo, hein? Parabéns, viu? E a gente agora vai conhecer outros amigos do Nau. Quer dizer, não sei bem se são amigos não, viu? Pelo menos não quando eles entram no ringue. O Alexandre Henderson foi acompanhar uma luta de robôs pesos pesados. E a batalha foi tensa, viu? Olha só. Quando alguém fala pra mim, robô lutando, ah, eu já penso naqueles filmes que a gente adora. Agora a gente sai da ficção científica e cai na vida real. Eu tô aqui na 12ª edição da Winter Challenge, que é um evento super bacana de robótica. Tem estudantes de vários cantos no país e o bicho vai pegar. Um dos pontos altos da feira são os confrontos de robôs desenvolvidos por jovens de várias universidades nacionais e internacionais. Aqui eles se enfrentam em cinco categorias diferentes, divididas por peso, como no boxe, que vão de 454 gramas a pouco mais de 27 quilos. E deixa eu apresentar pra vocês aqui, ó, equipe da Universidade Federal de Itajubá, Uaiu! Isso aí! Gostei, foi do visual. Por que vocês vieram assim? É, todo ano de calor, o primeiro ano, a gente passa pelo cabelo e pelas unhas também. Deixa eu ver, olha aqui. É uma tradição da equipe. Ó, combinando aqui, ó, com uniforme amarelo e azul. Essa equipe, ela tem 27 integrantes. Eles vieram com 11 robôs. Deixa eu ver aqui, conhecer aqui a galera. E aí, beleza? Bom dia, bom dia. Vem cá, que robôs que vocês trouxeram? Foram 11, é o todo? Foram 11. Nós trouxemos robôs da categoria de 450 gramas até 27 quilos. Olha o tamanzinho dele. Pequenininho, cara. E levinho. Os mais leves que a gente tem. Faz 450 gramas. Quanto tempo pra criar um brinquedo desse aqui? Cerca de dois meses de projeto e três meses de execução. Como é que você pensa aqui uma estrutura dessa, né? Tamanho de roda, a própria estrutura, o corpo do robô. Explica aí. Quanto maior a roda, maior a velocidade do robô. Só que se ela for muito grande, ela pode ser muito pesada e desequilibrar as forças do robô. A gente tem que equilibrar as forças, porque não adianta ter um robô que é muito ágil, mas que bate pouco, ou que bate muito, mas tem estrutura frágil. A gente equilibra as forças pra ter tudo da melhor forma possível. Esse aqui que é o carro-chefe da equipe, Federal MT. Maior categoria de peso do Brasil. Quantos quilos? 27, 27, 200. Tenta levantar aí. Deixa eu ver aqui. Vai, você não é forte? Rapaz. Bicho pesa. Bicho é pesado. Então, viu? Quebrador, né? Enxestruidor, campeão. E essa peça aqui? Esse aqui que é a famosa arma do Federal. Feito pra lançar o robô pra cima. Gira quanto? Cinco mil RPM. Cinco mil RPM. Oitenta voltas por um segundo. Caramba. É rápido. E esse material daqui? Que que é isso aqui? Isso aqui é alumínio aeronáutico. É o mesmo alumínio usado em caças, os aviões de guerra. Ele vem todo blindado. É. A arena tá sendo montada. O bicho vai pegar. Vou botar uma torcida por vocês. Valeu, brigadão. Valeu, adorei. Até mais. Já tô aqui no centro da arena. Já tem público lá fora, pronto pra torcer. No corner vermelho, representando a equipe Warriors de Itajubá, Minas Gerais, com 27 quilos e 200 gramas, o invicto. O temido. O tricampeão da Winter Challenge... Federal MT! E no corneio azul, representando a equipe Thunder Hats de São Paulo, capital, também com 27 quilos e 200 gramas, o desafiante. O destemido, mas ainda sem títulos na Winter Challenge. Rapunzel! A faísca vai comer a solta. Simbora! Os oponentes estão se estudando e se preparando pra atacar quando soar o gombo. O clima é de tensão. E é bom lembrar que a luta tem um round só de 3 minutos e o robô pode vencer por nocaute, se quebrar o outro, por pontos ou se mobilizar o outro por mais de 10 segundos. E começa a luta! Os adversários começam demonstrando muito respeito um pelo outro. Vamos ver quem vai atacar primeiro. O 14 toma a iniciativa. O campeão começou apanhando, gente. Tá apanhando. O federal reagindo. Ele conseguiu virar o 14. Momento de tensão. Ih! Ele desvirou o 14 agora. Deu mole o federal. Pancada forte. O federal levou a pior nessa. E a galera vai ao delírio. Caramba! Que pancada, meu Deus! E nos segundos finais, olha o relógio. 3, 2, 1, acabou! Momentos aqui finais de decisão. Não teve nocaute, não teve imobilização. Então, a decisão vai ser por pontos. Dá pra falar com vocês rapidinho? Ou estão aí decidindo? Tá? Esses aqui são os jurados. E aí, gente? Adrenalina, hein? Adrenalina, nossa luta foi muito boa. E eles não quebraram. Então, isso é muito bom. Foram até o fim, a luta inteira. Mas vamos ver. Então, já viu que tem suspense na área? E aí, cara? Então, a gente já recebeu os dados que eles colocaram lá no sistema, né? Aparece aqui pra gente tanto a pontuação de dano quanto a agressividade que cada jurado pontuou, né? E aí, ó... Quem sofreu mais danos? Então, o dano acabou sendo muito parecido. Acabou sendo cosmético e cosmético, porque nenhum robô perdeu personalidade. Agora, o que fez a diferença foi justamente a agressividade. E por muito pouco. Por uma diferença de 18 a 15, o vencedor foi 14. Pô, gente, não deu pro federal. Ele foi guerreiro, mas ele perdeu por pouco. O 14 foi mais agressivo. Mas a vida é assim. Um dia a gente ganha, no outro dia a gente perde. Vocês aí do passado. Parece até brincadeira de criança, mas foram as experiências dos humanos nas primeiras décadas dos anos 2000 que fizeram a diferença na construção de um mundo em que humanos convivem com androides e onde a tecnologia rima com a sabedoria e tudo termina em harmonia. Hoje foi dia de robô. E semana que vem, semana que vem, diz aí... Como cê tá...